Música Jô, e todo casamento tem que ter um brinde, tem que ter convidados de honra Aqui comigo a Michelle, a Priscila e a Antonella Meninas, vocês arrasaram no look, hein? Obrigado, meu amor, mas pra gente vir pro casamento de Gorete Temos que vir à altura, né? A altura, né? E Jô, só botou você aqui, meu amor, pra estar brindando com a gente Aqui nesse dia tão especial, nessa noite maravilhosa E ela casou com um bofão, hein, Michelle? Como, né, meu amor? Que todas estão esperando, né? Ela se desamarrou o Santo Antone, né? Aqui ao meu lado a primeira-dama, Marlúcia, também veio pro casamento E Moisés Alencastro, ele que está produzindo esse lançamento Correria, não é fácil fazer cultura, trazer cultura para o Estado Mas assim, por conta dos amigos, o circo de amizade, os empresários Governo do Estado, a Prefeitura, né? É que a gente realmente realiza, consegue realizar esses momentos tão bacanas, né? Primeira-dama, como é bonito ver o Macriano se destacando, né? Nacionalmente, a história dele sendo contada pro Brasil inteiro, não é verdade? Olha, hoje nós estamos aqui fazendo esse brinde, celebrando o David Que é um personagem, uma pessoa querida, que criou um programa de rádio Que nos alegra nas tardes daqui de Rio Branco E que virou agora notícia nacional, notícia boa, né? Virou cultura nacional E essa pré-estreia teve uma parceria do Acre Solidário Como que está funcionando? Nossa, foi uma parceria perfeita, né? Porque a gente disponibilizou uma parte dos ingressos para a Marluça E a Marluça soube conduzir muito bem, para a alegria de todos E esse dinheiro tem foco? É, esse dinheiro da venda desses convites Ele vai ajudar o Lions Club na construção de uma creche Lá no bairro Ayrton Senna E aqui ao meu lado o diretor do filme Casamento de Goretti, Paulo Vespucci Estou aqui de novo, feliz, mostrando um trabalho junto com o meu amor Minha parceira, meu anjinho, Letícia, Spiller Que abraçou esse projeto, que eu amo Voltando ao início de tudo Quando surgiu esse encantamento pela história da Goretti? Eu estava dentro de um táxi E aí eu vi num programa de rádio E aí eu falei, que engraçado, quem é essa louca, né? A louca Aí eles falaram assim, pô, você quer conhecer um ator daqui, você tem que conhecer De repente arrumar chance para ele no Rio de Janeiro Eu, ih, já ouvi essa conversa demais, né? Pelo Brasil Aí ele falou, tá, tá bom, me apresenta uma hora assim Aí eu fiquei amigo do taxista Aí um dia ele me levou, falou, pô, tinha que levar para um lugar Pegou, chegou lá, tinha um cara com camisa que nem a minha, dobrado, falando grosso Aí ele falou, essa é a Goretti Aí eu, hã? A Goretti? Aí a partir daquilo eu fiquei amigo dele As brincadeiras dele foram, assim, me divertindo muito E hoje, depois de quase dez anos Porque encontramos barreiras demais para fazer Muitas barreiras Estamos aqui, mostrando o casamento de Goretti Para lutar contra as forças do mal E o filme contou com a atuação e a produção da atriz Letícia Spiller Olha, e ela veio conferir a pré-estreia Me conta, como que foi essa produção? Confio muito no trabalho do Paulo Por isso que eu topei entrar nesse projeto Nós somos amigos há mais de 20 anos Assim, eu tenho uma admiração muito grande por ele E o Pedro, acho que sente a mesma coisa Ele sente uma confiança no Paulo também Então ele embarcou na onda ali de todo mundo O Ricardo Blatt também super ajudou ele Deu muitos toques Eles trabalharam bem a cena juntos Foi muito bom O seu personagem é diferenciado de tudo De novela, de cinema, que você já fez Como que foi para entrar nele? Bom, a gente vai entrando aos pouquinhos, né? Primeiro com a coreografia lá Com aquela plataforma Tentando me acostumar com aquilo Depois a caracterização ajuda muito na composição Quando, às vezes, quando a gente está com dificuldade De encontrar o tom da personagem Depois que a gente fica pronto na caracterização Vem, assim, é impressionante Surge uma drag Surge uma drag que eu não sabia que tinha Dentro de mim Como que você faz para conciliar o filme e a TV? Deve ser muito corrido, hein, Letícia? É, bastante, viu? Agora, então, que eu estou gravando o Buggy Ugi E tendo que estar nos lugares para lançar o filme Mas a gente vai vivendo um dia após o outro, né? Na filosofia zen Senão a gente pira Mas o filho já nasceu Agora temos que comemorar Só isso? É isso Eu quero convidar todo mundo, dia 27 de novembro Nos cinemas A assistirem o casamento de Gorete Venham se divertir E aqui ao meu lado a nossa estrela Gorete é show Querida, me conte Como você está se sentindo Com a sua história sendo contada para o Brasil? Na verdade, eu não estou mais nem me sentindo De tanta emoção Com esse presente que o Acre recebeu O Estado do Acre recebeu De ter o lançamento exclusivo A pré-estreia aqui no Acre Foi a primeira capital do país A ter a pré-estreia Com a presença da Letícia Spiller Do Paulo Vespuço Eu quero aproveitar e agradecer Todo o empenho do Moisés Alencastro Para trazer esse evento à primeira dama Detalhe Olha, nós vamos ter que fazer Esse cinema bombar em Rio Branco Com o casamento de Gorete Para que nós possamos, no 2 Gravar aqui na Terrinha Olha, isso aí está sendo coditado Mas queremos que vocês venham prestigiar Dia 27 de novembro O casamento de Gorete Vocês que estão assistindo o programa da Jô São meus convidados especiais Príncipe Encantado Você viu o homem que saiu da água todinho pra você? Um conto de fadas como você nunca viu antes Eu quero seu tempo Se inscreva no canal Inscreva-se